Amiguinhos, já deixam o seu like, porque é muito importante pra me saber se vocês estão gostando. E se inscrevam aqui no meu canal pra ajudar vocês a não perder nenhum dos meus vídeos. E pra saber que você é meu amiguinho. Pra você se tornar meu amiguinho a partir que você se inscreve no meu canal, você já é meu amiguinho de coração. Então, eu tenho um animal novinho de estimação. Novinho não, novo de estimação. E gente, vê se vocês conseguem adivinhar. Ela gosta muito de bola, ela gosta de morder sapato, vocês já devem estar testando aí. E se ela morder no meu sapato, já até desamarrou. Tá amarrado. Mas eu cheguei, vamos ver se vocês conseguem. E ela late muito, ela rosna. Até pra uma mulher. Vamos ver? Toque os tambores. Solta o meu sapato, por favor. Ei, teu dente é muito fino. Solta aí, viu? Ixi, eu cumpri. Não, calma. Não, calma. Vou pra lá, ó. Olha que coisa bonita, gente. Essa é a nova entregante. O nome dela é Cristal. Meu cabelo vai ficar uma bucha linda. E ela, gente, ela ama o lativo da colher. Ela já até sabe aqui. Vamos colocar aqui embaixo, calma aqui embaixo. Vou colocar o galinho da colher. Ela mesma mexe pra fazer barulho e pra ela latir. Ai, coitada. Gente, essa raça é uma raça muito amorosa. Eu amo a raça Chitsun porque ela é muito fofinha. Muito amorosa. Ah, muito amorosa. Esse é o carinho dos bebês. Solta, mas ela já não pode. Solta. Aí, gente, ela é muito amorosa. Não solta pelo gentil, uma gracinha. Gente, ela gosta de comer cabelo também. Aqui é o que tal. Nos próximos vídeos estarei mostrando a travessura dela. Gente, é porque ela tá me mordendo, tá doendo. Então, a dente dela é fino. A travessura dela, gente. E meu cadastro ainda tá desamarrado aqui. Então, gente, eu não posso nem amarrar. Porque se eu amarrar, ela desamarrar de novo. Aí, gente. Só porque eu falei. Aí, deixa seu like. Inscreva-se no canal pra você não perder nenhum meu vídeo. Nenhum dos meus vídeos. E pra eu saber que você tá gostando, deixa seu like. E inscreve-se no canal também pra me ajudar. E você virar o meu amiguinho de coração. Beijo, dá beijo, solta meu sampaio. Pé, pé. Solta, solta, pra dar tchau pro peixão, menino bonitinho. Tchau, tchau pra câmera.